Pelo acordo, os países se comprometem a evitar um aumento da temperatura de 2 graus neste século. A meta é que esta elevação seja no máximo de 1,5 grau. Para entrar em vigor a partir de 2020, é necessário que pelo menos 55 países, que representam 55% das emissões de gases poluentes, ratifiquem o acordo. O Brasil foi um dos primeiros países a apresentar metas. Considerando os níveis de 2005, o objetivo é reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera em 37% até 2025 e em 43% até 2030. O país ainda quer, neste período, reflorestar 12 milhões de hectares de terras, alcançar 45% de fontes renováveis na matriz energética e zerar o desmatamento ilegal da Amazônia. Nós vemos esse compromisso como uma oportunidade de nós revermos as bases do nosso desenvolvimento. Nós queremos, de fato, uma sociedade que seja sustentável, que seja assentada em uma criação de empregos verdes, que atraia investimentos verdes e que rume para uma economia de baixo carbono no longo prazo.